Olá pra você que acompanha o portal Real Time 1 nesta quarta-feira, dia 4 de maio, a Assembleia Legislativa do Amazonas retomou as votações presenciais, ou seja, abandonando o regime híbrido que até então vinha sendo a realidade aqui da casa, quando os parlamentares podiam estar presencialmente ou virtualmente participando das sessões. Às quartas-feiras é o dia que os deputados escolhem para apreciar os projetos de lei que foram discutidos por eles. No entanto, olha só, apesar desse período de mais de dois anos de regime híbrido, hoje, quarta-feira, seria o dia que eles teriam que votar presencialmente esses projetos. No entanto, isso não aconteceu. O presidente da casa, deputado Roberto Cidade, afirmou que a pauta ia acontecer, que tinha pauta com projetos de lei e não especificou o número de projetos, nem destacou quais seriam esses projetos. Ele disse apenas que só haviam projetos dos próprios deputados e nenhum tipo de texto do Ministério Público, do Judiciário, do TCE ou do Executivo. Ele afirmou às 10 horas e 40 minutos, mais ou menos, ele disse à imprensa que a votação iria acontecer, só dependeria, claro, do quórum mínimo de deputados aqui no plenário, que é de 13 parlamentares. No entanto, isso não aconteceu. A sessão foi encerrada ao meio-dia e 28, ou seja, às 12 horas e 28 minutos, com a presença apenas de três parlamentares. A deputada Joana d'Arc, o deputado Belarmino Lins e o deputado Fausto Júnior, que estava presidindo a sessão. A sessão de hoje, inclusive, começou meia hora atrasada, às 9h30, com a presença de apenas cinco parlamentares, o número mínimo regimental para que os trabalhos possam ser iniciados. A gente vem mostrando no Real Time 1 que as sessões estão esvaziadas. O presidente Roberto Cidade, no entanto, disse que essa não é uma realidade atual, que os parlamentares estão participando. Hoje, 18 parlamentares estiveram aqui na Assembleia, pelo menos, por algum momento, aqui no plenário, entre as 9h da manhã e, até agora, meio-dia e 28 minutos. No entanto, muitos passaram apenas algum momento, por exemplo, cinco minutos, dez minutos, e voltaram para os seus gabinetes ou para realizar outras atividades. O deputado Ricardo Nicolau, por exemplo, que já estava há bastante tempo apenas no regime virtual, declarou que o fato de estar participando de maneira híbrida não prejudicou as votações e não prejudicou o seu trabalho enquanto parlamentar. Ele voltou hoje a trabalhar aqui presencialmente no plenário, no entanto, esteve por apenas uns dez minutos e, depois, já não se encontrava mais presente aqui para que a votação pudesse prosseguir. Se você quer mais detalhes e informações sobre esse assunto e qualquer outro da política do dia-a-dia ou da economia, já sabe onde encontrar. É só acessar portal realtime1.com.br e deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos curta nas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho